Tudo bem? Tudo bem, galera. Galera, hoje a gente está trazendo mais um vídeo aí no canal, rapaziada. E hoje, com vocês, com os senhores, vamos estar aí desbloqueando aí, galera, o novo passe do Estambogás. Chegou, rapaziada. Pode pegar, Fih? O Brás tá muito empolgado, galera. Bora! Ah! Opa! Ah! Você gostou, Fih? A skin tá bonita? É! É uma skin lendária, galera. Galera, pra você que é novo no canal aí, aproveita, se inscreve no canal aí, rapaziada. A gente vai estar desbloqueando o passe completo aqui, junto com vocês aí, meus pivas insano pela quebrada. Tá gravando, Fih? Tá gravando. Fala... Oi, galera! Oi, galera! Sou o Braia, mestre das burlas. Sou o mestre das burlas. Tá aqui, o jogador pro preio tá aqui, galera. Pro preio. Ó, não pegou essa skinzinha aqui, mas a gente já tinha. Vou estar focando em desbloquear ele todinho aqui, galera. Pegar todas as skins. Olha lá, Fih, ó. Você vai pegar todas aqui, rapaz? Todas. Vamos tentar pegar aqui todas. Ah, eu, papai, eu vou jogando. Sim, sim. Aí depois tem que jogar, tá bom? Aqui que o papai vai pegar tudo rapidamente, tá bom? Muito rápido? Isso. Você vai gastar chama você, papai. Isso, mas vou aqui, ó. Vou pegar um pouco aqui também. Vou acabar gastando um pouco. Aí, ó. Gaste aqui. Papai tem muita chama, papai. É, papai tem um pouquinho ali. Então, galera, já... Já de cara a gente já vai desbloquear todo o passe aqui de uma vez com vocês aqui. E vamos ver todas as novidades, galera. Todas as novidades desse passe. Você gostou, Fih? Gostou ou não gostou? Ó, pegamos essa aqui, Fih, mas eu não acredito que... Esse é pro play. Ah, skinzinho de pro play. Ó, aquela animação, galera. A animação, já já eu vou mostrar pra vocês. Deixe nos comentários aqui, galera, se você vai pegar o passe, se você pegou, se você ainda não pegou. Tá juntando gema, tá esperando algum evento, tá esperando alguma coisa. E o Brainha, o Brainha também tem novidade, né, Fih? Opa, até troquei disquinha ali sem querer. Mas bora lá. Vamos continuar aqui que a gente vai desbloquear tudo, galera. A gente já vai pegar tudinho de uma vez. Tô gastando um pouco de gema aqui, mas a gente vai pegando aqui um pouquinho também. Quase, papai, quase que você tá pegando tudo. O que nós tá querendo enxergar, logo, logo já vai enxergar, rapaziada. Como é que é, Fih? Fala pra galera. Galera, se inscreve no canal. O canal é eu. Compartilha o vídeo aí pra galera, pra rapaziada. Pra galerinha ver todas as novidades, rapaziada, desse novo passe. Se tá valendo a pena ou se não... Esse aqui? Ah, você tá falando o emoji, né? É, o emoji. Você também vai pegar, né? Ah, eu vou. Eu vou pegar o urso, papai. Ah, o Brainha tá doido pra pegar aquele... O urso, aquele último... Olha aqui, galera, animação. Esse eu tô falando. Ah, esse aqui. Ah, o emoji aqui, galera, do arco-íris. Boa. Ah, não, é arco-íris. Isso, Fih, ó. Mas pega esse não. Olha, Fih, também veio... Caraca, você viu aquela animação ali? Não, não, veio outra. Vem outra animação, Fih. Não, foi outra. Eu paquei, papai. Você pegou? É. Olha lá pra você ver, quer ver? Olha aqui, rapaziada. Pera aí, pera aí. Você viu aquela que faz sim? Sim. É? Ih, galera, deixa nos comentários aqui, galera. O que vocês acharam desse passe, mano? Tá bonito, tá zica, mano. Tá da horinha. Olha lá, aquele lá, Fih, ó. Olha lá. Esse aqui que eu tô falando, ó. Ah, é chato. Emote, ó. Emote. Viu? Esse é outro. Então, ó. Pegar todas as conquistas aqui, rapaziada. As skins. Hoje eu tô chegando o final. Como é que é? Hoje eu tô chegando o final. Será que vai vir especial, galera? Será que vai vir especial? Deixa nos comentários aí. Ninjão especial, cadê? Sumiu, galera. A gente não tá conseguindo mais. Pegar especial, caraca. Cadê você, especial? Cadê você? Bora aqui pegar essas skinzinhas também. Essas aqui eu acho que a gente já pegou todas, galera. A gente já tem todas. Você já tem, Fih? Você já tem? Essa ali? É. Quatro. Quatro. Ih. Essas aqui só tá vindo isso, galera. Acho que eu vou deixar pra depois, hein, meu pivô. Pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Hum. Olha aqui, Fih. Olha a dancinha. Tem emoji, Fih. Tem emoji, Fih. Coisa macia, coisa macia. Mafia, mavia, rapaziada. Mafia, rapaziada. Aí, ó. Olha aqui, Fih. Emoji. Emoji. Vou pegar isso aqui, rapaziada. Tem outro emoji? Olha, tem outro emoji. É. O Braia fica muito animado com os emojis, rapaziada. Aí, ó. Mais outra animação. Bora. Vou pegar aqui. Eu tô de... Nossa, Fih. Outra animação aqui, ó. Aqui. Aonde que nós chegou? Tem esse aqui. Tem esse aqui. Ih. Tem o último aqui, rapaziada. Olha o que que é o último? O braia tá dando pra pegar esse urso na quantia dele também, rapaziada. Caraca, mano. E ele nem sabe desse urso. Já colocamos o gemo pro braia. Eu pegar, tá ligado? Aí, ó. Aqui, pep. Mas pega o outro. Cotinho, rapaziada. Já, vou pegar. Olha aqui. Pega o Cotinho, rapaziada. O Cotinho? É. É o Zé Cotinho, galera. Coisa do bem. É especial. Ih, galera. Mano. Tá lindo, galera. Tá lindo. Tá magnífico, rapaziada. Você gostou, Fih? É. Maravilhoso, rapaziada. Deixa nos comentários. Mano. Esse passe tá zica, galera. Tá zica, mano. Da hora, véi. Da hora. Pegar esse? É. Boa. Ah, tem... Ah, é esse que é o urso. O urso e o Zé Cotinho. É o urso. O outro é o outro aqui. Você também vai querer pegar, Fih? É. Mas também vai dizer... Pera aí. Calma aí, Fih. Calma aí, calma aí. Calma aí. Boa. Tem essas aqui. Depois eu vou pegar, rapaziada. Vamos lá pra nós ver rapidão. Nossa, galera. Muda de cor, será? Aí ele não muda, né? É, ele não muda, rapaziada. Ele muda o seu pé, papai. Ele não muda. Aqui, Fih. Olha o emoji, aquele que você falou. Aí, esse aqui, galera. O emoji. Olha, papai, coloca... Olha lá, viu, Fih? Estou falando esse, papai. Estou falando esse. Esse? Esse. Olha, galera. Agora a gente tem o coraçãozinho, ó. E sateiaco. Rasteira de água. É. E rai. Aí, papai, pegou esse aqui também, ó. Aí, galera. Caraca, mano. Aí, você pegou pizza. Aí, esse aqui também, Fih. Você pegou pizza, papai. Pegou a pizza? É. Também, né? Aí, a gente já tem o da bicicletinha. E tem as animações, né, galera? Tem as animações também. Cadê? Animação, ó. Ah, deu outra, papai. Deu outra. Isso. Olha lá, Fih. Nossa. Essa aqui ficou muito legal, galera. Caraca, que da hora. Ó. Esse aqui, eu acho que... Acho que esse aqui eu já tinha, né? Olha. Caraca, rapaziada. Deixa nos comentários, hein, rapaziada. Se você vai pegar... Ninja, eu também vou pegar. Gostou, Fih? É. A Braia também pegou. Tem alguma outra pegada aqui que a gente pegou também? Não, né? Ah, pegou. Ah, pegou. Você vê isso aqui, né, Fih? É. Eu falhei, papai. É. Essa também vai pegar. O Braia também vai desbloquear no dele, que é só jogar e coletar, galera. Opa. Vamos lá. Faltou isso aqui, ó. Só pra nós finalizar aqui, rapaziada. Vai pegar tudo aqui, todas as... Mano, deixa nos comentários, galera. Vai pegar esse novo passe, mano. Tá legal, não tá legal? Mano, tá zica, não tá, Fih? Tá. Taca aqui. Tá zica. Tá maravilhoso esse novo passe, galera. Tá da hora. Vou pegar todas as chimas. Esse aqui, rapaziada. Vai pegar tudo, né, Fih? Vou pegar tudo. Ah, tem aquela ali, tem aquela animação ali que eu acho que eu não vi, rapaziada. Pera aí, pera aí. Chegou até aqui, galera? Chegou até aqui? Diga. Piva insano da quebrar. Comenta aí, comenta aí nos comentários. Piva insano da quebrar. Quem chegou até aqui, rapaziada? Depois eu vou pegar aqui. Vamos ver isso daqui, rapaziada. Animação, acho que... Ah, essa daqui, galera. Não, não, é assim, papai. Como é que é? Ah, o braço é pra fazer, galera. É, depois nós vamos colocar, né, Fih? É, papai? É, eu vou falar nisso. Eu até vou colocar, Fih. Eu vou ter usado. Oh, 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 oh. Ah, será que no emote ela também tá no emote? Tá não, né, galera? Tá. Ah, ah, ah. Tá. Papai, foi seu fio, papai. Foi seu. Água, pacho. Você viu, água, foca, rau? Como é que é? Pacho, fogo. Não. Cachorro, pacho, foca. Cachorro, fogo. Ah, coração de fogo, né, Fih? É, de abraço, né? É. Que é isso aqui, né? É. Tá aqui, ó. Tá aqui, rapaziada. Você viu, não, papai? Eu vi, Fih. Eu vi. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. Viu? E água. Água, rasteira. Ah, água e fogo. É. Ah, esse aqui, né? E rai. Aí tem a mãozinha, né? Tem a mãozinha de fogo, né? Soco. Aí, ó. Soco de fogo. Fala tchau pra galera, Fih. Tchau, galera. Esse é o novo passe, galera. Deixa nos comentários se vai pegar. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Quem é novo, compartilha pros amigos. Tamo junto. É nóis, galera. Um beijo, um cheiro e um... Que isso? Que isso, Fih? Tava coçando aí, assim. Não, não pode não, Fih. Vai ficar gravando.